Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Nete, eu tenho esse canal chamado Nete Moreira, para quem não me conhece ainda, pessoal, está chegando muita gente no canal. Então, pessoal, é um prazer estar aqui me apresentando para vocês, os que já me conhecem, olá pessoal, bom ver vocês também. Agradecer a todos que estão chegando, os que já estão comigo desde o início, eu só tenho a agradecer a todos vocês. Pessoal, hoje eu venho falar de um assunto diferente, eu não sou crítica de cinema, eu só vou falar hoje sobre o filme Top Gun Maverick, espero que vocês já tenham ouvido falar sobre ele, pessoal, um filme maravilhoso, eu estou encantada, apaixonada, eu estou, pessoal, não estou me contendo, eu tinha de passar isso para vocês, mesmo assim, vou falar só o que eu achei do filme, tá pessoal? Olha, Dom Cruz maravilhoso, como sempre, eu sou suspeita de falar, pessoal, porque eu sou apaixonada por ele desde a minha adolescência. Então, Dom Cruz está maravilhoso, o filme tem uns voos maravilhosos, aqueles caças, pessoal, fiquei encantada. As cenas incríveis, e tem mais, a cena do bar, ai, achei aquela cena maravilhosa, aquele rapaz tocando piano, que é o filho do Guzzo, né, que Guzzo era o que estava ficando com o Maverick na primeira, né, Top Gun, As Indomáveis, e agora o filho dele, que está também nesse filme agora, né, está fazendo o papel do filho dele. Pessoal, eu fiquei apaixonada. Homens lindos, mulheres lindas trabalhando, tem mulheres lindas também trabalhando, tem mulheres mais velhas, jovens, tem homens mais velhos, jovens, tem para todos os gostos. Também, matando a saudade pessoal do Iceman, que fazia, também, que duelava, né, com o Maverick na primeira fase do filme, eles eram, eu, no caso, o Iceman era o antagonista do Maverick, né, então, eu fiquei muito emocionada, porque o Val Kilman teve um problema de câncer, né, pessoal, ele fez até um documentário sobre o Val, né, ele fez um documentário sobre a doença dele, e ele apareceu no filme, eu achei aquilo, nossa, eu fiquei arrepiada, pessoal, só de falar, me arrepiei. O encontro dele com o Tom Cruise, ele agora já é, né, um, no caso, ele já é um... Ih, pessoal, esqueci o que ele é agora, mas eu não sou muito assim, eu até fiz uma colinha, mas eu não consegui gravar. Eu acho que ele é um general, se não me engano, um general, porque o Maverick, ele é um capitão. Ele, no caso, ele estudava, no primeiro filme, ele estudava, né, os as indomáveis para ser o melhor, agora ele vem ensinar os melhores dos melhores, e era o professor. Imagina ele como professor, pessoal. Então, pessoal, eu não sei se eu estou passando para vocês, eu estou muito empolgada, fui ao cinema, os cinemas estavam lotados. Eu fui na primeira, na sessão das cinco, Chegando lá, eu cheguei, era quatro horas da tarde, eu não tinha mais vagas. Eu tinha que esperar para a sessão de 18h45. Pessoal, muita gente, muito... Ó, jovens, pessoas mais maduras, então estava lá bastante, bastante lotado. Está um sucesso, está sendo muito comentado esse filme. Eu recomendo, se você ainda não viu, vai ao cinema, se você... Eu sei que está difícil, pessoal, nem todo mundo tem condições de ir ao cinema, mas se você tiver oportunidade, não perca. Passa por lá para assistir no cinema. É incrível. Muito bom. Recomendo mesmo. Eu fiquei empolgada, estou até agora emocionada, não sei. Assim, eu falo do filme, eu fico emocionada. Pessoal, vou ter que assistir outra vez. Porque uma vez foi pouca. Quero agora voltar para assistir novamente, para você ver como eu gostei, né? Tem que... E você, assim, pessoal, nota 10. Nota 10, o filme, para mim, foi o melhor filme dos últimos anos. Eu achei o melhor filme, né? Essa é a minha opinião, pessoal. Como eu disse para vocês, Eu não sou crítica de cinema, de nada. Eu simplesmente dou a minha opinião. Não falo sobre filmes. Ainda não falei sobre filmes no meu canal. Estou falando sobre este filme porque eu amei. Queria dividir com vocês essa minha emoção. E se vocês estão gostando, deixe o seu like, comentário. E se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, pessoal. Dá uma força aí. Vou ficar muito feliz, tá? E outra coisa, me fala o que vocês acharam desse vídeo que eu fiz agora aparecendo. Porque soltam cruz para fazer eu aparecer assim, pessoal. Porque eu estou sempre por trás da câmera, né? Hoje eu resolvi fazer esse filme assim. Falando cara a cara com vocês. Para mostrar para vocês o meu sentimento. O que está passando em... Em minha mente, meu coração, tá, pessoal? A minha alegria, minha emoção. E recomendando. Não deixem de assistir se você tiver a oportunidade. Me conta aqui no comentário se você já viu o filme. O que você achou do filme, tá? O que você achou do filme. Me diz para ver se... Se você não gostou também, pode colocar, pessoal. O que vocês acharem. Não importa. Eu gostei. Você não é obrigado a gostar porque eu gostei, né? Mas se você gostou, já deixa aquele like. Se inscreva no canal. Vamos junto, pessoal. E se vocês quiserem mais eu comentando sobre outros filmes. Deixa nos comentários pedindo qual filme vocês queiram que eu veja. E falo para vocês, tá bom? Vamos assim. Nesse canal eu coloco coisas diversas. Tanto de culinária, passeios. Vamos falar sobre filmes também, né, pessoal? Sobre novelas, sobre filmes, sobre Big Brother. Eu falo sobre o que vocês quiserem. Vocês quem mandam, tá bom? Deixem os comentários. E eu agradeço já com muito, muita, muita emoção. Oh, meu Deus. Então, pessoal, grande beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Se assim o nosso Deus nos permitir. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.